Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um esmalte de EVA. Se vocês querem aprender, vem comigo. Pra começar, eu vou pegar um EVA de 4x46cm e vou começar a enrolar ele. Você vai passar cola aqui nessa pontinha e vai começar a enrolar ele, conforme eu estou fazendo aqui no vídeo. Agora você passa cola aqui nessa pontinha final dele aqui e cola e ele vai ficar dessa forma aqui. Agora você vai pegar um outro EVA com 5x16cm, vai pegar uma pontinha de chaveiro e um pedacinho de fita de cetim. Essa fita de cetim tem 5cm. Você vai passar por dentro dessa pontinha aqui do chaveiro, conforme eu estou fazendo aqui no vídeo. Aí você vai passar ela aqui, vai passar cola na pontinha dela e vai colar ela no EVA. Depois de colar, eu comecei a enrolar ele, conforme eu fiz no outro. Aí agora eu passei cola aqui nessa pontinha e colei. E ficou assim, ó. Aí agora eu peguei a outra parte que eu fiz, aquela primeira. Vou passar cola quente aqui nessa parte de cima desse e vou colar no outro, no meio certinho. E ficou assim, gente. Olha que legal que ficou. Agora, gente, eu vou fazer um outro com uma outra medida. Eu vou colocar a medida aqui no vídeo pra vocês mostrando tudo direitinho. E ficaram assim, gente. Bem legal e bem fácil de fazer. Um chaveiro bem lindinho. E esse chaveiro você pode dar também como lembrancinha no seu aniversário de 15 anos. Bem, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Comente aqui embaixo se vocês gostaram. Compartilhe em todas as suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijoca. Tchau, tchau.